Havia uma esperança que com o fim da pandemia a atividade econômica ia retomar certa atração, isso não aconteceu em 2022, segundo alguns estudos que têm sido divulgados por aí, o que mostra então que vai ser difícil para o governo Lula, que chega num país tão dividido, com uma relação conflituosa com o Congresso, apresentar soluções para o trabalho e renda tão rápidas. Diante desses desafios e das prioridades que esse governo vai ter que elencar, o que é mais importante para dar uma resposta para a população nessa melhora de renda e emprego rápida? Olha, melhora de emprego e renda rápida, rápida, eu acho que não vai ser possível, mas até com alguma velocidade. Olha só, a gente tem que abandonar, na verdade, essa ideia de trabalhadores trabalharem em Uber, entregadores de sanduíche e refeições, isso aí é um trabalho totalmente precário, e que gera pouca renda para a economia e, na verdade, o recebimento desses trabalhadores é muito baixo também. A gente precisa retomar a ideia de reindustrializar o Brasil. E um ponto importantíssimo dessa reindustrialização vai ser a Petrobras e, novamente, construção de plataformas com aqueles índices de elevada participação de produtos nacionais. Então, uma plataforma, na verdade, é uma cidade, ali dentro tem uma micro-cidade, ali dentro tem tudo. E, como acontecia no segundo governo Lula, na verdade, era o seguinte, que você via naquela plataforma que o colchão tinha que ser nacional, os talheres tinham que ser nacional, tudo que tinha dentro de uma plataforma, acho que tinha um índice, na época, eu acho que era de 60% ou 70% de produtos nacionais dentro de uma plataforma. A Petrobras, ela pode começar a puxar essa industrialização, porque é algo que é muito palpável, está aqui na frente. Mas o Brasil tem que pensar grande em termos de indústria. O Brasil é um dos grandes exportadores de couro do mundo, mas não faz o que a Itália faz, que é fazer o design, a bolsa, o sapato e exportar algo que tenha elaboração. Então, eu estou dando coisas muito simples, porque bolsa, sapato, não é difícil de produzir. E o Brasil exporta o couro bruto. Então, a gente tem que começar a pensar em médio prazo nessa questão. Eu acho que iniciar essa retomada da industrialização brasileira via Petrobras.